Quem me olhou Cuidar de mim Muitos disseram que acabaram As promessas do Senhor pra mim Do Seu trono Ele me viu Disse, sou o Teu Deus É Deus que me levanta, me exalta E me faz voar É Deus que me prospera E abre a porta pra ninguém fechar Foi Deus que me chamou E me capacitou Vaso de barro sou eu Eu canto louco, exalto e glorifico O Seu nome é Ele O Seu nome Cadeia é quebrada O inimigo corre E a doença some Porque dele, por ele, pra ele A minha vida Está escrita No Livro do Céu Não dê ouvidos quando alguém disser Que já passou a Tua vez A Tua história foi escrita Pelo Rei dos Reis Pelo Rei dos Reis Para Deus Para Deus Não tem fronteiras Ele faz você voar além A vitória A vitória só incomoda A quem não lhe quer bem É Deus que me levanta, me exalta e me faz voar É Deus que me faz voar É Deus que me prospera E abre a porta pra ninguém fechar Foi Deus que me chamou E me capacitou Vaso de barro sou eu Eu canto Eu canto o nome, exalta e glorifico O Seu nome O Seu nome Cadeia é quebrada O inimigo corre E a doença some Porque dele, por ele, pra ele A minha vida está escrita No Livro do Céu A porta se abriu É promessa de Deus Em Tua vida ele agiu É promessa de Deus A vitória chegou É promessa de Deus O gigante caiu É promessa de Deus A unção que desceu É promessa de Deus Estou vivendo a promessa Do meu Deus É Deus que me levanta, me exalta e me faz voar É Deus que me prospera e abre a porta pra ninguém fechar Foi Deus que me chamou E me capacitou Vaso de barro sou eu Eu canto o nome, exalta e glorifico O Seu nome Cadeia é quebrada O inimigo corre E a doença some Porque por ele, por ele, pra ele A minha vida está escrita No Livro do Céu 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 No Livro do Céu